Mas eu sei a verdade, no momento da morte, eles nunca mais estão vivos. Segura a cara, não vai não. Vamos mantê-la segura. A nega é boa, velho. Que time ruim, meu Deus do céu! Que time ruim, meu Deus do céu! Contato visual com ele. Que merda, eles me pegaram. Que cara já chegou, o puto. Que merda! Me pegaram. Que merda, eles me cairam. A cara já chegou, adianta te desculpa! Merda! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL